Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado, a abertura da semana, gráfico semanal. Está bonito o nosso gráfico semanal. Esse aqui, olha, é o primeiro candle do ano, isso quer dizer que no ano o nosso mercado já está positivo, levemente positivo, mas está positivo. Se você opera mini índice ou mini dólar, tem vídeo no canal e grupo fechado no Telegram, onde eu te dou todo o suporte para melhorar a sua leitura e operacional. É só me chamar no WhatsApp que eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! E olha aí, rapaz, menina, dona Oi, que precisa parar essa correção e voltar a subir. A gente já fala da dona Oi e tia Maga, Emiglu, que, ó, sexta-feira, rapaz, não quis saber de conversa. Foi que foi que... Quem tentou operar contra, rapaz, quebrou a conta, viu? Vamos agora direto para o S&P 500, que está levemente negativo lá fora. Olha aí, o negócio está mal-humorado, viu? Dá atenção hoje, o petróleo Brent Futuro mergulhando quase 5%. Olho em ação que é atrelado o petróleo aqui. E você que sabe operar um day trade, se fizer direito, vai colocar um dinheiro no bolsito hoje. Dá atenção, amigo Dom, viu? As ações da semana passada, as que mais subiram e as que mais desceram. Para quê? Para você fazer o seu bom estudo, rapaz. E se você sabe operar no day trade, ótimo. Se você não sabe, o pessoal do swing trade, lê e opera o gráfico, tá ok? Voltando para o nosso gráfico e começando o nosso vídeo com LWSA13. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer comprar. Principalmente se abrir lá em cima, rapaz. E o que acontece aqui? O que acontece é que a ação, olha aí, está ainda longe da média de 21 no diário e precisa, rapaz, diminuir essa distância. Dá atenção, hora de aguardar. Raya Drogazil, amigo Dom, aguarda. Aguarda, aguarda até que rompa o 22,72 dentro do horário do operacional. Quale 3 na tela, uma ação que está difícil, mas está subindo. Perdendo fundo e volta, mas tudo bem. 11,92 continua valendo. Mas se você é mais prudente, 12,21 acima dessa máxima. Soma 3, certeza que o pessoal vai querer comprar na abertura, mas olha aí, rapaz, já subiu quase 50%. Quem está na operação das linhas verdes, cuida da operação, dinheiro no bolsito. E mesmo com a operação na ponta comprada, também deu para fazer a operação na ponta vendida. É por isso que eu digo, quem sabe operar o mercado, ganha nas duas pontas. Ganha quando a ação sobe e ganha quando ela desce também. Basta você aprender e não fazer bobagem, tá ok? Celo na tela. E aqui, rapaz, dá atenção. Saiu do 1,90 e partiu. Partiu feroz. Essa ação já subiu quase 180%. Jogando no diário que você tem, você tem uma ação que está longe demais da média de 21. No diário, o que acontece? Aumenta o risco. É hora de aguardar uma correção para você não comprar topo, tá ok? É redor na tela e olha aí. 3,685. Já chegou a romper. Tem gente na operação, corrigiu. Se você ainda não está na operação, vale a pena fazer um bom estudo. MRV, rapaz, desceu depois de cachorro velho da munganga. Em recusa de topo. Não pode perder esse fundo, porque se perde aqui, o pessoal da ponta vendida vai empurrar na venda. Então, aguarde um pouco, tá ok? Pose 3. Essa foi a ação que mais subiu na semana passada. E olha aqui. 5,32. Ela partiu daqui e não quis saber. É uma subida de quase 90%. A gente coloca no diário. E olha aqui, rapaz. Olha o tamanho desse risco. Deu atenção? Eu não compro essa ação aqui de jeito nenhum. Dom, mas ela pode subir mais 20%. Claro que pode. O mercado é louco. Ele faz o que quer. Mas, dentro da matemática e da lógica, quando se afasta da média de 21 no diário, você já sabe, né? A média de 21 não corre atrás. Deu atenção no cruzamento das médias? Essas são as médias do setup do semanal, mas elas também ajudam no diário. Quando cruza para baixo, olha aqui. Dinheiro no bolsito. De quem vende? Quando cruza para cima, tem que estar as três, viu? Vai lá, setup do semanal, domb3.com.br. No vídeo você vai aprender. Quer saber que médias são essas? Essa aqui é de 21. É a negra. Essa rosa é a de 9. E essa amarela aqui é de 5. Essa é quem manda. Essa é a seguidora de tendência. E essa é a média rápida. Tá ok? Vale na tela. Eu sei que muita gente quer comprar esse rompimento de topo aqui. 70,30 é alguma coisa. Eu não quero. Por quê? Porque a correção ainda não foi suficiente. Dá para fazer a operação? Claro que dá. No day trade? Ok. Na plataforma? Lindo. Agora, se você vai fazer e vai trabalhar, deixar a operação lá, é um risco desnecessário, viu? BBAS3, Banco do Brasil. Eu disse muitas vezes em muitos vídeos nossos que tentaram me convencer que Nubank valia mais que Banco do Brasil, mas que eu não era bobo. Meu pai foi gerente de banco por décadas. Não é anos, não. Décadas. E eu acho que entendo alguma coisa de banco. Essa ação saiu do 24,47. Olha aqui. E partiu. Olha o tamanho dessa subida. Mais de 80%. Como é que estão as ações do Nubank? Estão indo bem? Eu não tenho. Não compro. Pessoal, se você tem um amigo para te ajudar, para falar para você, olha, cuidado, ouve esse seu amigo. Se ele quer o seu bem, se ele demonstra dia a dia que quer o seu bem, ouve esse seu amigo. Ah, Dom, agora quero comprar. Está no diário e olha a distância da média de 21 para o topo. Claro que aqui em cima eu não quero comprar. Eu comprei aqui embaixo. Estou feliz da vida. Não é a minha ação de longo prazo, porque tem dedo do governo. Mas faço um position. Quando chega no meu limite, na minha meta, eu executo a minha operação. Está ok? Agora tem que aguardar, viu? Pede-se na tela. Eu sei que muita gente quer comprar essa ação. E eu acabei comprando um pouco também aqui embaixo. Estou na operação. Se você quer comprar, tem que aguardar para ver se faz sinal de retomada. Porque por hora, lê aqui com o amigo Dom. Topo, fundo. Topo mais baixo. Fundo mais baixo. Topo mais baixo. Se desce aqui e perde, certeza. Não tem conversa não. O pessoal da ponta vendida vai empurrar na venda. Cara, fica por aqui. Menina, vai aprendendo. Conhecimento não ocupa espaço. E quando você faz parte do nosso canal, aqui a nossa família, você tem acesso direto a um conhecimento que vem da experiência, da lida, ali da comunicação com quem faz isso todos os dias. Esse conhecimento não tem preço. Se inscreve aí e acompanhe o conteúdo para você ter o mesmo conhecimento. O que um homem pode fazer, o outro também pode. Até melhor, viu? Agora, JHSF3. A minha pergunta é, essa ação está indo para o alto? Sim, mesmo com correção, é um gráfico que vai para o alto. Está no diário, para você perceber que já está longe da média de 21 no diário e que você precisa aguardar um pouquinho. Preste atenção, porque o nosso mercado também está lá em cima, viu? E RBR 3,2,51 está parando com o fundo mais alto. Se para e rompe, desperta o pessoal da ponta comprada. A dona Oi, no final de semana eu fiz mais um vídeo da dona Oi. Dei uma aula sobre a média de 200. O vídeo está aqui no site, olha, domb3.com.br, página vídeos. Aqui conteúdo para você na Oi que não acaba mais. Preste atenção, aprenda um pouco mais a cada dia para você ter resultado. Você vai para o mercado financeiro ter resultado. Mas a maioria das pessoas querem ouvir notícia e andar atrás de gente que fala coisa que não tem nada a ver. Rosemary toma café. Logo, Rosemary é ruiva. Claro, evidente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aprende direito, porque ou você aprende rápido ou paga caro. Estava longe da média de 21 no diário, não estava? Eu não dei aula? Olha aqui, veio ou não veio buscar a média de 21 no diário? Agora se eu mostro isso para você em 2 mil vídeos e isso acontece, é coincidência ou matemática? É você quem decide com a sua lógica se quer ouvir o amigo Dom ou ouvir conversa de quem não te mostra resultado. Aprende, rapaz, vai devagar. Precisa parar para fazer sinal de retomada. Tia Maga, Emiglu, já foi. Olha aí, a operação do 3,40. Eu não peguei aqui, 10 horas da manhã. Eu não peguei 10 horas da manhã. Eu aguardei. Quem está na operação já bateu primeiro, segundo alvo. Stop acima da entrada de dinheiro no bolsito e agora deixa essa menina andar. Quem está de fora precisa aguardar, viu? Tenha paciência. Gráfico do Bitcoin na tela, 60 minutos. O Bitcoin fez uma nova máxima nessa retomada. Tocou 25 mil, muito bom. Continua fazendo sinal de retomada. Tem que dar atenção para parar essa correção e romper essa máxima. Para ter essa plataforma sem pagar nada, nosso grupo de criptoativos no Telegram. Onde eu te dou todo o suporte. Você aprende a ler e operar pelo gráfico sem ouvir conversa. Atrás de resultado e não de história. Corre lá no Telegram e entra no grupo, que é de graça. Está ok? Agora vamos falar um pouco do nosso mercado gráfico semanal. Vencemos a média de 21 no semanal. O mercado para o alto, com muita força, rompeu essa LTB. E agora, para ficar bonito mesmo, tem que romper essa LTB. Mas eu gostaria de ver o mercado rompendo de uma vez só? Claro que não. O mercado vai fazer o que eu quero, eu gosto? Nunca vai me ouvir. O importante aqui era fazer zigue-zague para romper isso aqui próximo da média de 21 no semanal e no diário. Dá atenção no diário. O mercado foi, já se afastou um pouco da média, mas ainda está dentro do lógico, dentro do racional. Romper o LTB está bonito. O que preocupa mais agora é esse gráfico de 60 minutos com essa inclinação aqui, que não é saudável. Para quem está no mercado há anos, sabe muito bem que se se afasta demais da média ou se inclina muito, o que acontece? Depois a correção é mais forte para trazer para uma inclinação mais sadia. E a gente quer ver o mercado subindo escalonado, padrão, justo e perfeito em ambas. Mas é o mercado quem decide isso, ele é soberano e a gente aguarda para ver o que ele faz essa semana. Sem viés. Não é porque está subindo assim, porque agora eu vou pensar. Não, agora só pode descer. Eu não vou pensar nada. Eu vou ler e operar aquilo que eu estou vendo no gráfico. Sabendo que, olha, tem uma probabilidade aí muito grande de uma correção. Então, probabilidade não pode virar viés. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí